Música 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 Com o meu sonho de mim, o que o homem quer dizer Eu vou te mais, ah, 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 ah Can sempre o seu tempo, não só e também Vem é assim eu, ah, 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 ah Do meu sonho de mim, ah, 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 ah Sobre lá, oh, se eu me não sou Música Música Se me derrubar, se me derrubar 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 E a vida é de rodar Quando o rosto E o rei de entrelaçado O pato de favor O pato de uma ciseira O destino O pato de uma ciseira O pato de uma ciseira O pato de uma ciseira O pato de uma cor O pato de uma ciseira O pato de uma ciseira A vida é do Heart O pato de uma ciseira O pato de uma ciseira E a vida é do Heart O pato de uma ciseira Obrigada. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí